Fala pessoal, tudo bom? Hoje eu vim aqui falar de algumas ofertas que está tendo lá no Paraíso da República. Gente, faz tempo que eu não entro lá. Entrei lá e tem umas ofertas muito legais lá, muito boas, né? Sempre bom a gente lembrar, sempre bom a gente fuçar esses lugares, porque eu sempre acho que é uma coisa legal. Então, hoje eu vou passar aqui pra vocês algumas ofertas que eu achei bem legal lá, mas o site está repleto de promoções lá, como sempre, né? Pra quem ainda não conhece o Paraíso da República, é uma loja em São Paulo, tá? Tem cinco lojas físicas lá em São Paulo. O Kaique é parceiro aqui do canal. Então, falar de algumas promoções que estão lá, bem legais, certo? Mas antes, eu pedi pra você que ainda não é inscrito no canal, gosta desse tipo de conteúdo, gosta de economizar, se inscreve no canal, deixa aquele super like pra ajudar e compartilha o vídeo que ajuda muito, tá gente? Bom, então como eu falei, se você ainda não sabe, o Paraíso da República tem cinco lojas físicas lá em São Paulo, tá? E eles enviam pra todo o Brasil. O frete é por Correios, infelizmente, ainda, né? Mas o preço dos perfumes são muito legais, tá? Então, vou deixar aqui no box de informação também, o contato da loja, o site da loja e o do Instagram do Kaique lá, do Paraíso da República. Então, entra lá e confira, tá muito legal, certo? Bom, então, gente, sempre teve alguns perfumes muito baratinhos lá e ainda continua. Então, alguns tá até mais barato, parece, né? Tem o Happy Attitude, perfume descontinuado da Avon. Gente, tá muito baratinho. O preço dele é normal de R$39,99. Está por apenas R$5,99. Então, compensa muito, tá? Caso você faça a coleção da Avon aí, é um perfume descontinuado já, então vale muito a pena. Ainda mais por esse preço, né? Bom, achei aquele perfumeria, aqueles perfumes lá, os contratipos antigos da Rino Tetna. Gente, R$129,90 por R$14,99. E eu vi lá o One Million, que é bem famosão aí, né? Tem gente que falou super bem dele, por isso que eu falei do preço dele aqui, então. R$14,99, One Million. Crisca Jeans. Gente, Crisca Jeans parece estar mais barato do que na Black Friday ou está o mesmo preço. Não lembro quando estava lá, mas era R$97,90. Caique está vendendo para apenas R$34,99. Gente, R$34,99 no Crisca Jeans. É isso mesmo. Então, compensa muito, tá? Caso você queira o Crisca Jeans e não sabe onde vende, ó. Lá no Paraíso da República tem para vender, tá? R$34,99, então. O Chique da Eudora. Esse aqui está marcado lá que vai vencer, tá? Mas como todo mundo já sabe, principalmente aqui do canal, né? Que perfume não vende. Perfume oxida, na verdade, né? Se você deixar ele mal marzenado no sol, essas coisas, tá? Mas se você conservar ele bonitinho, fechadinho na caixinha, ele pode usar à vontade, tá? Data de validade não interfere em nada no perfume. Então, parece que está para 2 de 2021 lá, mas está muito em conta. De R$84,90 por R$19,99. O Chique da Eudora está muito barato, gente. Compensa muito. E além do mais, esse perfuminho aí, eu comprei a miniatura dele. Gente, que é um perfuminho gostoso. Se você gosta de perfumes suaves, na vibe do Florata Rosé, você vai amar ele, tá? Porque ele é naquela vibe, suave, plural, bem gostoso. Então, compensa muito. O Chique da Eudora, tá? Tem também o Free, aquele Free masculino e feminino da Avon. Aqueles que parecem umas bolinhas, tá? Gente, muito baratinho. Os dois são super gostosos, tá? Está de R$59,90 por apenas R$14,99. Gente, R$15,00 no perfume só. É muito barato, tá? E ele vale muito a pena. E esse aqui, então, o Yves Doe. Esse aqui, gente, esse perfume aqui é um máximo. Ele foi descontinuado da Avon, que é uma pena, tá? Na Avon nem trouxe, segundo o Frank Day, que tem lá fora, que eu morro de vontade de conhecer. Então, vem por causa disso. Foi descontinuado. É uma linha que não rendeu aqui no Brasil. Não sei por quê. Porque o perfume era maravilhoso, tá? O Yves Doe, então, está de R$100,00 por apenas R$14,99. Gente, R$15,00 no Yves Doe, então, se você gosta dele, compensa muito fazer backup lá antes que acabe, porque isso aí já é raridade, na verdade, né? Tem o por Blanca Energia também, que é super baratinho lá, de R$30,99 por apenas R$7,99. Gente, é menos de R$10,00 no perfume. Compensa muito, né? Então, a gente aqui no Box Formação, o site do Paraíso da República. E eu estou doido para ir lá para São Paulo para conhecer pessoalmente aquilo lá, né? Porque é muito barato. Tem gente que fala que a loja lá é uma loucura, e deve ser mesmo. É muito barato. Você entra lá, você fala. É esse o fato, né? Eu quero muito conhecer. Então, gente, esse é o vídeo de hoje falando de algumas ofertas que eu achei muito legal lá no site do Paraíso da República. Faz tempo que eu não entrava lá, entrei e estavam umas ofertas bem legais, tá? Então, é isso. Deixa aí nos comentários o que vocês acharam desses perfumes. O preço está ótimo, né? Deixa aí nos comentários quem conhece, quem usa eles, tá? E caso você queira conhecer o Paraíso da República, então, lembre-se que o site deles está aqui no Box Formação, certo? Então, esse é o vídeo de hoje. Espero que vocês gostem, né? Deixa o like no vídeo e se curtir. Se ainda não me segue no Instagram, eu vou te aqui no Box Formação também. É Silso Santos, The Line Oficial. Segue lá. E até a próxima, então. Tchau.